Alunos, saudades de vocês, saudades de sala de aula, saudades da nossa rotina, mas tenho certeza que isso é algo passageiro e que o mais breve possível estaremos juntos em sala de aula de verdade, se assim Deus quiser. Bem, nas nossas últimas aulas, nós falávamos a respeito de memórias, vimos que dentro do nosso computador existem basicamente dois tipos de memória, a ROM e a RAM. E na nossa última aula falávamos mais especificamente dessa última, das memórias do tipo RAM. Vimos, inclusive, que existem dois tipos dela, a DRAM, a RAM dinâmica, e a SRAM, a RAM estática. Tenho certeza que você não esqueceu que a memória DRAM é aquela que precisa de PIMBA. Opa, não, PIPOWER não fala PIMBA, PIPOWER fala de REFRESH. Esse tipo de memória é paralisada constantemente para receber o sinal de REFRESH, e isso torna o acesso à mesma lento. Já as memórias do tipo S RAM, as estáticas, não precisam de REFRESH e, portanto, têm tempo de acesso menor, são mais rápidas e popularmente conhecidas como memórias do tipo CASH. Bem, quando eu te pergunto quanto de memória tem o teu computador e você me responde que ele tem 4 ou 8 gigabytes, que são valores bem comuns para os dias de hoje, você está me dizendo exatamente o tamanho da memória DRAM, o tamanho da memória dinâmica, que é a maior dentro do nosso computador. Perto dela, as demais têm tamanho insignificante. Agora, vamos dar uma viajada? Não dá para falar viajar sem lembrar do nosso amigo Cordela, né? Mas vamos dar uma viajada. Então, ao final da aula dessa semana, eu vou pedir um exercício. E vamos imaginar que eu pedisse, que eu solicitasse que cada um de vocês viesse até a minha casa entregá-lo pessoalmente. É, em tempos de quarentena, isso é uma loucura. Mas é um exercício de imaginação. É uma viagem. Como você faria? É, você percebeu que eu não te dei o meu endereço, né? Mas seria impossível você me localizar? Claro que não. É só sair da sua casa e ir batendo de porta em porta a procura do professor Maurício Assenjo. Ah, professor, mas isso vai demorar muito. E daí? Tu tem alguma coisa para fazer em tempo de quarentena? Tu tá aí sem fazer nada, procurando alguma coisa para fazer. Olha só. Achou. Gente, brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, ninguém vai sair por aí batendo de porta em porta a procura do professor Maurício, mas todos hão de convir que, sem o meu endereço, você demorará bastante tempo para me localizar. Bom, o que eu estou querendo dizer com essa viagem? Ora, a memória é um universo tão grande quanto uma cidade. Afinal de contas, se você tem 8 gigabytes, você tem 8 bilhões de bytes, você tem 8 bilhões de posições diferentes, onde a informação pode se localizar. E aí, quando você desejar localizar uma delas em especial? Vai sair fazendo uma varredura sequencial, byte a byte, até achar a informação desejada? Claro que não. Isso vai demorar muito tempo. Muito tempo. Então, tal qual as nossas cidades, as memórias são também endereçadas. Cada byte em memória possui um endereço. E, dessa forma, você pode acessar uma informação desejada de forma direta. Ou seja, você não precisa mais fazer a busca sequencial, passar de byte a byte. Se eu te digo que a informação que eu quero está no endereço de memória, está no byte 7500, ora, você vai direto até aquele endereço e captura a informação desejada. É algo bastante importante. Toda memória, qualquer que ela seja, RAM, ROM e de que tipo for, ela é endereçada. E, a princípio, vamos considerar que esse endereço seja um número sequencial. Ou seja, o byte 0, o byte 1, o byte 2, o byte 3, o byte 4, assim por diante, até o último dos 8 bilhões de bytes que, por ventura, você tem no teu computador. Certo? Bom, agora, vamos voltar à nossa primeira aula, onde nós mostramos a vocês que a arquitetura básica de um computador é composta por processador, memória e interligandos. Os dois, como alguns de vocês costumam dizer, nós temos os barramentos. E sobre barramentos, você reparou algo estranho na minha fala? Não? Eu sempre te vendi a ideia de que o barramento é um canal de comunicação entre processador e memória. É um canal de comunicação. Eu te vendo a ideia do barramento no singular. Porém, sempre que eu falo em barramentos, eu uso o termo no plural. Você percebeu isso? É. Será que é um lapso do meu português? Não, gente. Não é um lapso. Por quê? Porque, basicamente, em termos de memória, o barramento não é um canal de comunicação. São três. Três canais de comunicação. Nós temos o barramento de endereços, nós temos o barramento de dados e nós temos o barramento de controle. Ora, o que será que trafega pelo barramento de endereços? Acho que é meio óbvio, né? Ele chama barramento de endereços por quê? Porque por ele trafegam em endereços. E o que trafega pelo barramento de dados? Ora, igualmente óbvio. Pelo barramento de dados, trafegam os dados. Então, eu tenho uma via para transporte de endereços e uma outra via para transporte de dados. E como essas duas vias se interagem? Como elas trabalham? Bem, quando o processador deseja localizar a informação que está no endereço 7500, quando ele deseja fazer uma operação de leitura em memória, quando ele deseja fazer um read em memória, a primeira coisa que ele faz é colocar no barramento de endereços o endereço 7500. O barramento de endereços, então, me levará até um endereço específico. Lá chegando, eu vou encontrar uma informação gravada. E essa informação será transportada até o barramento de... Ou melhor, desculpem, até o processador pelo barramento de dados. Então, o barramento de endereços tem a função de transportar um endereço, de localizar um endereço. Enquanto que o seu par, o barramento de dados, tem a função de transportar os dados. Vamos voltar à viagem que eu propus alguns minutos atrás? Vamos voltar à entrega do teu trabalho na minha residência? Vamos imaginar que você more a uma certa distância da minha casa e que, para tanto, você pegue um Uber. Ora, a primeira coisa que você vai fornecer ao Uber é o endereço da minha residência. Ora, o motorista do Uber não vai fazer nada além de te trazer até o endereço específico. Até o endereço da minha casa. Quando ele estacionar o carro na porta do prédio onde eu moro, quem vai sair desse carro, pegar do trabalho e levar até a minha pessoa é você. Até porque o motorista do Uber eu não ia receber na minha casa. Eu não conheço, certo? Então, o motorista do Uber é o barramento de endereços. Enquanto você, que é o portador do dado, que é o elemento que transporta o dado, é o barramento de dados. Ficou claro? Legal. Porém, eu acho que ainda resta uma dúvida. Porque quando eu falei que o termo barramentos era sempre usado no plural, eu falei que os barramentos eram em número de três. E te mostrei a existência do barramento de endereços e do barramento de dados. Pois bem, e qual é o terceiro barramento? O terceiro barramento, e nesse momento ele vai assumir um papel de coadjuvante, ele vai assumir um papel secundário. O terceiro barramento é o barramento de controle, que serve para transportar sinais de controle. Professor, que sinais seriam esses? Ora, o refresh, meu amigo, o refresh é endereço? Não. O refresh é um dado? Não. O refresh é um sinal elétrico com o objetivo de reforçar a alimentação dos bits que tem um. Ou seja, se não é endereço, não circula pelo barramento de endereços. Se não é dado, não circula pelo barramento de dados. Ora, o tal refresh chega até a memória através de quem? Ora, através do barramento de controle. Outros sinais são transportados por esse barramento, mas desses a gente vai tratar mais adiante. Calma, uma coisa a cada tempo. Daqui a pouquinho eu volto num segundo vídeo falando um pouco mais sobre barramento de dados. Até já, segura aí. Tchau. Tchau.